Música Por muito tempo o universo jurídico foi considerado um mundo a parte. De difícil linguagem e entendimento, os atos praticados dentro de tribunais muitas vezes ficavam restritos às cortes. Mas basta uma olhada rápida nos noticiários para ver que essa relação entre o poder judiciário e a sociedade mudou. A Constituição de 1988 garantiu o direito à informação e a cada dia o relacionamento entre o judiciário e a mídia vem se aperfeiçoando. Jornalistas especialistas em direito, repórteres setoristas nos tribunais, revistas especializadas. O Judiciário é notícia e nós vamos saber porquê no Repórter Justiça que está começando agora. Juízes atendem população na praça em Goiás. Justiça cobra laudos sobre desapropriações no Pará. Justiça apreende 40 milhões de bens de acusados de crime. Justiça de Minas condena 8 vereadores por improbidade. Justiça interdita abrigo para menores em Campo Grande. Basta folhear alguma revista, ver o Jornal do Dia, assistir um telejornal ou abrir as notícias da internet. O Judiciário tem pautado diariamente as empresas de comunicação. O Judiciário está mais transparente nos últimos anos. As sessões são abertas, a gente tem acesso a sessões, os ministros são mais acessíveis. E os temas mais polêmicos estão passando mais pelo Judiciário. Acho que um pouco pela função do Judiciário mesmo, e um pouco também pela falha do Legislativo que está deixando de legislar sobre temas importantes. muitas vezes esses temas acabam na mão do Judiciário, como questões eleitorais, recentemente questão de liberdade de imprensa, questão da célula-tronco, a falta de regulamentação, a falta de uma legislação efetiva por parte do Legislativo, está fazendo com que muitas vezes os temas importantes, que antes ficavam distantes do Judiciário, acabem nos tribunais. Há várias categorias de interesse público. Existe o interesse público, que é um serviço público, que é o de utilidade pública, e existe o interesse público à audiência, que é o interesse público de ibope, é o interesse público, digamos assim, do sensacional. Quem tem esse interesse público sensacional, ele não permeia o Judiciário. Então eu diria que o Judiciário é a casa onde predomina o interesse público de fato, que é o interesse público jurídico, o interesse público legal. Agora ele precisa, como eu disse, ser traduzido. A jornalista Mônica Bergamo, com 24 anos de profissão, tem uma coluna no Jornal Folha de São Paulo. Ela considera o Supremo Tribunal Federal um exemplo para as demais instâncias da justiça, pela transparência e bom relacionamento com a imprensa. Eu me recordo quando eu morei em Brasília, lá pela década de 90, e um ministro que hoje é decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, ele era considerado assim um professor da sucursal praticamente. Todas as semanas, qualquer matéria, qualquer nota, qualquer linha, tinha, ah não, precisamos consultar o ministro Celso de Mello, e ele atendia a todos, jamais antecipou seu voto, jamais quebrou as regras ali que existem no Judiciário, na questão dos julgamentos, mas ele dava uma aula do que estava em jogo ali juridicamente, do ponto de vista jurídico. Isso é fundamental para nós, né? Porque o que você quer não é só você falar com o ministro, você quer informar direito. A pessoa que vai lá vai ter uma informação com muita precisão. Então eu acho super importante, do ponto de vista do jornalista, então do leitor, que vai ter acesso à informação de primeira e muito precisa. Mas cortes, além de juízes, advogados e promotores, repórteres. Eles fazem plantão nas portas dos tribunais, acompanham os julgamentos e em tempo real, mantém as redações atualizadas sobre tudo o que acontece. Dentro do STF, o comitê de imprensa conta com 10 jornalistas fixos, os chamados setoristas. Juliano Basília é um dos que cobre o Supremo há 12 anos, atualmente pelo jornal Valor Econômico. Eu acho excepcional, né? Porque hoje, o que nós temos hoje é uma possibilidade de perguntar diretamente aos ministros. E os jornalistas, eles têm o benefício da dúvida, eles podem sempre estar perguntando. E aqui nós podemos perguntar diretamente para quem faz o direito, né? Eu costumo fazer uma comparação com estudante de direito. Eu, antes de ser jornalista, eu fiz direito na faculdade. E várias matérias eu lia a respeito das decisões tomadas pelo Supremo. E como jornalista, eu posso perguntar isso diretamente aos ministros. Então, é um privilégio você ter, como professores, aquelas pessoas que fazem o direito. É muito bom. A grande mídia está atenta em abrir espaço para assuntos jurídicos. Josemar Dantas é editor do suplemento Direito e Justiça, que existe há 19 anos no jornal Correio Brasiliense. São oito páginas que circulam semanalmente, mas já há um projeto para expandir o caderno para 12 páginas. O suplemento Direito e Justiça, ele é o que mais circula entre os suplementos do Correio Brasiliense, porque não apenas mobiliza a consciência jurídica, mas também a necessidade do público ter respostas para as questões que vivem diariamente e que precisam de definições da ordem jurídica. Então, os nossos leitores têm problemas pessoais e pedem que nós o ajudemos a resolvê-los. E é isso que nós fazemos também nas páginas do Grosso de Justiça. Não só apenas movimentamos a questão doutrinária, mas também as questões práticas, as questões vivenciais de nossos leitores. A revista Consultor Jurídico existe há 12 anos. O diretor, Márcio Schaer, diz que a página na internet recebe entre 50 e 60 mil acessos por dia. A informação jurídica virou um gênero de primeira necessidade. Até brinca-se, processo, você ainda vai ter um. Então, é o marido processando a mulher, é o empregado processando o patrão, é o consumidor, a empresa. Havia uma litigiosidade, uma demanda represada, que na medida em que a justiça foi funcionando melhor, ela passou a atrair novos clientes. No próximo bloco, você vai ver que o Judiciário também mudou a forma de se relacionar com os meios de comunicação. Cada vez mais, os tribunais investem em assessorias de imprensa e em ferramentas para dar publicidade às atividades jurídicas em todo o território nacional. O Repórter Justiça volta já. O Repórter Justiça volta já.